Olá, hoje falaremos de 5 politrizes angulares 110V das mais bem avaliadas de R$ 610 a R$ 940, sendo mostradas do menor para o maior valor. Os links de todos os produtos estarão na descrição deste vídeo. Deixe o like e se inscreva no canal se quiser para ver mais vídeos como esse. VONDER PAV 1300 A politriz da VONDER possui motor de 1300W, velocidade variável de 600 a 3300RPM, diâmetro do disco de borracha 7 polegadas ou 180mm, diâmetro da boina de lã 8 polegadas ou 203mm, é politriz ou lixadeira, pesa 3,8kg e o preço na gravação deste vídeo é de aproximadamente R$ 610,00. Em réu CC PRO Essa politriz possui motor de 1100W, velocidade variável de 1000 a 3500RPM, diâmetro do disco de borracha 7 polegadas ou 180mm, diâmetro da boina de lã 8 polegadas ou 203mm, é politriz ou lixadeira, pesa 2,2kg e o preço na gravação deste vídeo é de aproximadamente R$ 650,00. Black & Decker WP 1500K Esta politriz possui motor de 1300W, velocidade variável de 1000 a 3000RPM, diâmetro do disco de borracha 7 polegadas ou 180mm, diâmetro da boina de lã 8 polegadas ou 203mm, é politriz ou lixadeira, pesa 3,2kg e o preço na gravação deste vídeo é de aproximadamente R$ 650,00. Tramontina 42508010 Essa politriz possui motor de 1300W, velocidade variável de 600 a 3300RPM, diâmetro do disco de borracha 7 polegadas ou 180mm, diâmetro da boina de lã 8 polegadas ou 203mm, é politriz ou lixadeira, pesa 3,6kg e o preço na gravação deste vídeo é de aproximadamente R$ 760,00. Bosch GPO-12 Essa politriz possui motor de 1250W, velocidade variável de 750 a 3000RPM, diâmetro do disco de borracha 7 polegadas ou 180mm, diâmetro da boina de lã 8 polegadas ou 203mm, é politriz ou lixadeira, pesa 2,5kg e o preço na gravação deste vídeo é de aproximadamente R$ 940,00. Então este foi o vídeo, lembrando que o link de cada produto e outras informações importantes estão aqui embaixo na descrição. Muito obrigado e até mais!